Olá amigos, hoje estou aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou visitar um fã meu que esta semana está fazendo 82 anos. E quando que eu vou nas rádios ele ouve e ele se emociona. E principalmente ele ouve eu na rádio de Gaurama. E ele é uma pessoa especial, pois ele tem problema de visão. Então hoje eu vou fazer uma surpresa para ele. E vocês vão acompanhar tudo o que vai acontecer lá. Então vamos com ele. Então pessoal, agora eu estou aqui em Áurea. E eu vim aqui na casa do seu Cesário, que eu vim conhecer. Então agora a gente vai ir lá com a gaita e vamos fazer uma surpresa para ele. Parabéns Parabéns Seu Cesário Zosky é uma pessoa muito especial, pois é deficiente visual e tem o dom de benzer as pessoas. E quando cheguei, tratou logo e logo de me benzer. E quando cheguei, tratou logo e logo de me benzer. Menino, esse seu jeitinho, que eu quero falar. Menino, você pode saber, não saber mais lindos demais. Menino, esse seu jeitinho, que está qualquer rapaz. Menino, esse seu jeitinho, que está qualquer rapaz. Você é o meu torre, óbvio, e eu sou seu bem-nestor Menina no cor do cabelo, seu cabelo em dorelhos Menina este seu sentimento, você quer a paz Muito obrigado, muito obrigado Eu fui criado na campanha, em rancho de bar de tapim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu fui criado e vendado, carinho pelos calcão Tanto de um pouco no chão, os cabelo em dorelhos Quando rampa a estrela d'água, a vir na chaleira Aguardando o pará do dia, eu vim da rio, na lixa, na estrebaria Enquanto a caracura vai cantando em dorelhada Então, agora eu vou tocar a última música Que doce a oração da família E eu quero agradecer ao senhor por me escutar Na rádio, quando eu vou Também ao Clair, que veio aqui junto com a gente Pra mostrar o caminho E que me falou dele, que ele sempre me escuta Então, agora eu vou tocar a oração da família Meta ficha, então Meta ficha Que nenhuma família comece em qualquer desrependimento Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro do corpo E que nada no mundo separe a nossa olhada Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam muito longe, só um depois Que a família comece e termine e sabe onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai E que a mulher seja um céu e ter toda com cheia de calor Muito bonito, muito bonito Agora eu digo, a mulher decidiu o que que tá chorando Eu digo, olha, beija lá uma menina de nove anos tocando gaita Isso que é E assim conheci a história de seu cesário que ainda jovem, aos 13 anos de idade Teve descolamento da retina e perdeu a visão de um olho Aos 28 anos perdeu totalmente a visão dos dois olhos Mas não perdeu a vontade de viver Se casou com dona Ana e formou uma família perfeita Hoje, dia 27 de junho, completa 82 anos Sejamos como seu cesário Mesmo que o caminho esteja cheio de pedras e espinhas Não percamos a fé e a esperança de viver Parabéns, muita saúde e felicidades Adorei te conhecer E saber que tem pessoas especiais como o Senhor que sempre me acompanha Então essa foi a história do seu cesário e da dona Ana Espero que tenham gostado Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau!